Boa tarde a todos. Brasileira Duda é eleita a melhor jogadora da temporada do vôlei de praia. O Brasil segue entre os destaques do mundo no vôlei de praia. Para transformar vidas, Vetacite dará nome ao vôlei Guarulhos. Marca do setor de hipermeabilização fechou na MIG, RIGITES e Patrocínio Master. A seguir, Marques Olowai lamenta a derrota na decisão dos jurados no UFC. Me fizeram chorar duas vezes em 2019. E seleção brasileira sub-23 é convocada para o pré-olímpico de futebol masculino de 2020.